Meus pés não tocam mais o chão Meus olhos não veem a minha direção A minha boca sai em coisas sem sentido Você é o meu farol e hoje estou perdido O sofrimento vem a noite sem pudor Somente o sonho ameniza minha dor Mas eu depois, e quando o dia clarear Quero ver o teu sorriso, o teu olhar Eu corro pro mar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluços do meu choro eu tento te explicar Nos teus braços eu ligar Contemplando as estrelas minha solidão Aperta forte o peito é mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho pra você voltar Permaneço sem amor, sem luz, sem ar Perdi o jogo e tive que te ver partir É minha alma sem motivo pra existir Já não suporto esse vazio que eu quero entregar Ter você pra nunca mais nos separar E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluços do meu choro eu tento te explicar Nos teus braços eu ligar Contemplando as estrelas minha solidão Aperta forte o peito é mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho pra você voltar Termaneço sem amor, sem luz, sem ar Aperta forte o peito é mais que uma emoção Aperta forte o peito é mais que uma emoção Aperta forte o peito é mais que uma emoção Obrigado.